Vamos ter um pouco de sensatez, por um lado, defender o direito da meia, mas, por outro lado, encontrar uma saída que realize, de fato, a meia. Entendemos que era necessário ainda manter uma cota de 40% que unificasse todas as categorias beneficiadas pela meia-entrada. O que nós, produtores, questionamos aqui é a forma com a qual essa concessão está sendo colocada e imposta, de certa maneira, aos nossos trabalhadores. Limitar esse direito hoje significa ir contra o sentido da história do país das últimas décadas, onde o povo brasileiro busca sempre mais direitos, mais democracia, mais acesso aos bens coletivos. É um direito complementar ao direito da educação, porque a educação não se dá só na escola, a educação não se dá só na universidade. Na situação atual, o que chamam de meia, na verdade, o custo é de uma inteira, porque é preciso considerar os custos e o índice de lucro do empresário. Então, para que o direito se realize, para que a meia seja meia, é preciso ter uma cota máxima, ou melhor dizendo, mínima, da realização desse direito. E é isso que foi discutido aqui.